E aí, cambada de youtuber, tranquilo? Vamos ali comigo? Meio aí, ó. Vocês estão pedindo, né? Então, vamos lá dar uma voltinha de R1 A Cheryl Tá calada, ó Tá calada, não botei o escapamento ainda Escapamento eu vou demorar a colocar Porque eu tô em dúvida ainda com uns aí É, máquina demais, velho A moto é a máquina, galera Pelo amor de Deus, bicho A vontade que dá é de ficar olhando pra esse painel, pô Tá doido, velho Galera, eu quero agradecer a vocês aí os comentários lá na... Nas postagens do... Por dentro da garagem E tem umas assim que... Pô, o cara... Não vai dar pra agradar todo mundo, né, bicho? Porque gosto é feito... Né? Cada um tem o seu Então, poxa... Aí teve um rapaz lá, pô Que ficou invocado Porque eu coloquei a... Essas proteções aqui, ó Laterais do punho Que é usada no MotoGP, cara Isso aí não é pra cross, não, Russo Isso é usado em MotoGP Mas... Se você não gostou, eu vou fazer o que, velho Você só tá discutindo em vão A moto ainda tem que ajustar Para mim, né? Tem que me... Adaptar... A moto, velho Mas tá ficando Tá ficando beleza Trânsito essa hora é foda, bicho Quase quatro horas Tchau, 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 tchau Bora, meu filho Fica freando Você vai, freia, vai, freia, vai, freia Não posso pegar aqui, velho O estado da Geoja não permite corredor Então tem que ficar pianinho Quietinho onde você tá, meu filho Eu tô usando a... A câmera na queixeira, ó Aí eu faço assim, bate E o capacete eu tô usando o... O TT Race Que calor da porra, bicho Só tem um problema na Geoja, velho Quando faz calor, faz de lascar E... Não tem brisa, velho Não tem vento Não tem um problema na Geoja, velho Meu irmão, você mal acelera A bicha já tá indo embora É máquina demais A bicha já tá indo embora Anda muito, véi Bora, meu filho Zero cabaça é outra coisa, bicho Apesar que Dona Maria Bonita era Maria Bonita era peia, véi, também A bicha andava com sua porra A gente tem saudade, eu tenho saudade da Ruiva Bandida, bicho, até hoje Tenho saudade também da Eu só não botei nome Na Kawasaki, a primeira que eu tive aqui Mas vamos dizer que era o carocinho de abacate A The Monster Ela era toda da Monster Tem foto aí no meu Instagram Quem é novato aí no canal Vai lá no meu Instagram Tem foto das antigas, bicho Com a Kawasaki Olha a BMW 5, série 5 Híbrida Hoje tá dando pra mim sair, pessoal? Desde que eu cheguei de férias Trabalhando Aí chego do trabalho Aí chuva, véi Ainda bem que só chove no final da tarde No fim assim Quatro horas e em diante começa a chover Aí dá pra me terminar o trabalho Só ontem que não deu pra terminar o trabalho Eu tive que voltar hoje Mas deu tudo certo Terminei E estou aqui dando um rolezinho com vocês Estou indo na casa do Capitão Vitor Rely Vitor Entra aí no canal dele, galera Rely Vitor Que é H-E-L-I A gente chama Rely, né? L Vitor Rely Vitor Respeitar aqui, porque aqui é 25 milhas, que é a área de escola. Bora respeitar, porque é dando respeito que se recebe respeito. Aqui já é 45 milhas. Aí o canto de escape que eu estou querendo colocar, galera, é o seguinte. É um Tuzzi, é um que parece com a Yamaha, ele é assim, lembra, parece, não, ele lembra do MotoGP. Só que é muito caro, aí eu estou entre o Two Brothers ou o M4. Que é o M4. O M4. Cara, todo mundo pira na frente dessa moto, bicho aceso. O pessoal olha pra frente da moto, pira, velho. Que é bonito demais mesmo. Tchau, tchau. Aí cada um tem um preço né velho, o M4 é 800 dólares, o Two Brothers 500, 600 E o Tuzi velho, o Tuzi aqui é pra atorar minha irmã, é 1.400 Pau Essa hora pra andar aqui é foda bicho, é um tranço arretado Dá na manha né, porque ainda não recebi a placa definitiva, tô com a provisória Sim, um assunto muito interessante As placas tanto de carro como de moto aqui nos Estados Unidos Não pertencem ao veículo Pelo menos aqui no estado da Georgia Tá, eu não sei em outras cidades, creio que nas outras cidades, na grande maioria é do mesmo jeito Então, pertence ao dono do veículo Mas ali, e como funciona? Funciona assim Se você atravessar, vamos falar de multa né Se você atravessar no sinal, certo? Vermelho e for multado É, a multa Não vai para o carro Vai para o dono do carro Direto, porque Tá lá, na placa tá tudo Na placa tá dizendo que tem seguro o carro Tem dizendo que o cara tá com a carteira válida Tem dizendo que Tem todas as Como é que eu posso dizer Todas as Informações necessárias para o policial Na placa, certo? Ah, mas se o cara colocar outra placa Não vai bater, fio Porque outra placa nunca bate Aqui é o seguinte Nunca bate Mesmo você colocando Duas R1 Uma do lado da outra Quando você trocar, não vai bater, entendeu? Eu não sei como é que é o esquema que eles usam ou não Mas eu sei que não bate Pode até passar Uma vez despercebida Mas na outra não passa não, fio Entendeu? E outra aqui Se o policial pegar Meu irmão, é xilindró na hora Entendeu? É xilindró na hora Não tem nem, nem, nem Entendeu? Tem nem boquinha, fio Por isso que funciona as leis aqui, pô Então toda vez que você vai vender o carro Ou trocar de moto Você tira a placa Eu tirei a placa da Maria Bonita Eu tenho a placa da Maria Bonita E tenho a placa da Eu tenho a placa de todas elas Tenho da Kawasaki Da Maria Bonita A da Kawasaki Nem são de Tab Vou até procurar Eu tenho a placa de todas as leis aqui Tenho a da Suzuki Que é a ruiva bandida E tenho a da Maria Bonita Que é a FZ1 Da FZ1 Então eu não entrego Para o dono, a não ser que o cara Desse, não, deixa a placa aí e transfere Para mim, aí a gente entrega Tem um papel Do registro que a gente tem um lugar que assina Que transfere, entendeu Mas geralmente a gente fica Por ninguém, é tão barato Aqui na Geórgia é 20 dólares a placa 20 dólares você é emplacando o carro, né Porque se você for comprar a placa Para colecionar, meu amigo Cada placa dessa daí No sebo que eles chamam aqui Os caras que colecionam Dependendo do ano Da placa Do estado de conservação Se ela é velha demais ou nova demais Véi, chega tem placa aí De 200, 300 dólares Até mais Eu tô falando de uma placa Normal assim De normal, entendeu Mas tem placa aí Cara pra cacete, véi Tem placa muito cara, véi Que calor da porra, véi Aí você olha pra árvore Nem balança, véi Só aquela brisazinha fraca Tem que ter um ventozinho aí Pra ajudar, pô Agora eu vou dizer uma coisa Viu, bicho Essas motos de carenagem Meu, véi Eu vou dizer Esquenta de fuder A bicha tá soprando aqui, véi O ventilador tá torando minha perna, véi Eu tô de short, véi Que motor quente da porra Putz, véi Bom, chegar ali na frente Eu vou dar uma encerrada no vídeo Porque eu não tenho permissão Pra mostrar Onde o capitão mora Eu vou dar uma encerrada no vídeo E aí É Tchau, tchau. Tchau. Eita, Toyota massa. Vocês viram o lado esquerdo? Ou de laranja, sei lá, um pouco de tijolo. É a Tundra Nova, Tundra, né? Como vocês chamam aí. Ah, deu certo depois que entrou, né, fio? É, meu véi. Moto Street, assim, Superbike, pra você andar pra lugar longe, eu vou dizer, viu? É o bicho. Cara, tem que estar muito acostumado, véi. Muito acostumado. Pra poder andar muitas meias bebidas. Eu tenho um amigo, o nome dele é André, é, Adrian. Ele é americano. É americano do Paraguai. Mas ele é americano, ele é filho de brasileiro. Abraça aí, André. Cara, ele tem um R6, linda, 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 linda. E ele vai, véi. Ele anda, mas anda muito. Vai pra North Carolina, bicho. Pra montanha. Porra, bicho. Ele vai pra cada lugar muito massa, véi. É muita coragem ir numa... Superbike, bicho. Porque eu vou dizer, véi. É a posição de você andar, véi. E ele anda muito, bicho. É a posição de você andar, véi. É a posição do teu lado. Acho que é uma uma. Vou dizer, vou levar. Bom, estou chegando na casa do Heli Vitor Meu amigo Capitão Vitor Eu vou encerrar esse vídeo aqui Deixando aquele abraço para a galera Valeu galera Pela participação aí No canal Aos novos inscritos E não deixa de dar aquele Joinha não, né Não sei como é que ainda tem gente que Dá o dislike, né bicho Mas faz parte, se você não gostou O que importa é a participação Beleza Então aquele abraço, até o próximo vídeo